Oi gente, tudo bem? O meu nome é Luana, sou uma brasileira que mora no Egito e hoje eu estou na província de Damieta. Mas o que eu estou fazendo desse lugar tão distante que fica aproximadamente 200km do Cairo mais ou menos 4 horas de viagem de carro porque não tem um aeroporto por aqui? Damieta é conhecida no Egito inteiro como a famosa cidade dos doces. Vocês podem encontrar doces similares em outras cidades aqui do Egito, mas vocês nunca vão encontrar doces com o mesmo sabor dos doces de Damieta. Então vamos lá? Estamos agora aqui em frente à Pastry Shop Edgamen. Essas confeitarias são super comuns aqui no Egito, vocês conseguem comprar por todos os lugares e eles têm doces orientais e doces ocidentais também, como bolo de aniversário, doces comuns como tortas e tem os doces orientais que são os doces árabes. Então eu vou mostrar esses doces para vocês. E aí na Pastry Shop You can buy the Swiss Birkilo. We buy the Swiss Birkilo, so you can choose what you want and you buy Birkilo, 1.5 kg, 1.4 kg and you can choose whatever you want. 1 kind, 2 kind, 2 kind, whatever you like. e they make a box? Sim, você pode comprar uma bolsa como esse A bolsa como esse A bolsa como esse Ok, ou você pode comprar? Isso é um misto Um misto Para muitos tipos de suites Tão bom Ele me deu um doce aqui de presente O que é o nome? Conafel 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 Este Vasbuça E creme Então é uma mistura Vou comer aqui Comi aqui, provei Gente, que delícia, estou até lambendo o dedo aqui Muito bom Já terminamos nossas compras aqui Na loja do One Garmin, no pastry shop E agora a gente vai provar o primeiro Doce Egípcio Que não está nessa caixa aqui A gente vai comprar no mercado Porque ele vende em food truck Estamos a caminho da loja Do food truck E como a gente está em uma cidade do Mediterrâneo Aqui o que não falta é peixe E temos peixe tanto do Nil Quanto do mar Mediterrâneo Toma na loja Toma na loja Toma na loja Esse é o mercado local da cidade É aqui que o pessoal vem comprar peixe Vem comprar verdura Legumes Essa é a comida Tem na loja A comida É 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 a comida Acabamos de comprar Nosso próximo doce Aqui no food truck Que é a azalabe Agora a gente vai correr aqui Pra sentar Pra provar tudo isso E mostrar os detalhes Pra vocês Os ingredientes e tudo mais. Estou agora fazendo um sacrifício aqui pelo canal, pelo meu canal em nome de vocês brasileiros que acompanham a gente sempre que vai ser provar os doces e contar pra vocês os ingredientes. Esse é o nosso primeiro doce aqui é a basbuça. A basbuça é um doce super comum na cozinha do Mediterrâneo é um doce muito popular no Egito e é uma das paixões nacionais. Ele é vendido em qualquer confeitaria local e a base principal dele é a semolina e a manteiga clarificada. E agora eu vou provar aqui, né? Sacifício, mega sacrifício. Atenção dos mercidos. Essa casquinha de baixo, ela é um pouquinho mais durinha, mais densa e quando você come, provavelmente já a semolina, ela parece uma areinha dissolvendo assim na boca e lembra muito tempo, parece que tem pedacinhos de coco aqui também. Aqui no meio branquinho é o creme de base de leite e aqui vem outra camada da da basbuça. E o que é isso? É o honey? Isso aqui parece um xarope, parece um xarope de mel, um xarope de açúcar. Em Demieta, nós gostamos de misturar as coisas. Aí ele falou, o Armit falou que aqui em Demieta eles gostam de misturar os doces, eles gostam de fazer a própria maneira dele. Meio crocante. O próximo doce é a borracha. 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 Eu vou chamar de borracha. Como vocês estão vendo aí, ele é um doce feito com um tipo de massa folheada e aí ele pode ser recheado com nozes e aqui no nosso caso ele é recheado com creme a base de leite. Eu não sou muito fã de doces com massa folheada porque eu não gosto muito de massa folheada, mas eu vou fazer o sacrifício pra vocês também, tá? Esse creminho de leite aqui. What is the name? Ishtar? Não, this is Mahalabea. How? Mahalabea. Mahalabea. Esse creminho de leite Mahalabea. And this has honey. Apesar de eu não gostar muito de massa folheada, esse creminho dentro, por ele não ser muito doce, ele com o mel, ele dá uma equilibrada. Não fica exageradamente doce. Na verdade, esse doce é muito bom. E eu que não curto muito doces, muito doces, esse daqui é uma ótima opção pra você. Amém. A kunafa, ela com certeza tá ali, ó, no páreo pra ser escolhido como o melhor doce egípcio, o doce mais amado pelos egípcios. Eu não tô falando por mim, eu tô falando pela população. Eles amam kunafa. Tá ali, ó, com a basbuça. E a kunafa, ela não é um doce egípcio, é um doce shami. Shami só pra vocês entenderem. Shams é Iraque e Síria, unidos. Os doces que vêm de lá são chamados de doces shami. A kunafa, né, é uma sobremesa feita de um macarrão super, hiper, mega fininho. E eles levam açúcar, xarope, queijo branco ou um creme à base de leite no fundo, que essa é a opção mais comum aqui no Egito, que geralmente ela é servida quente. Como a minha já não está mais quente, eu vou comer ela fria mesmo, porque é gostosa do mesmo jeito. Hum! Ela também não é muito doce. Gostei dos doces dessa loja, porque eles não são muito, muito doces. Uau! Eu acho que isso é um pouco demais. Acho que você passou um pouquinho do ponto, Ahmed. Esse doce aqui é a famosa zalabia. A zalabia é muito similar com bolinho de chuva, porque eu sei que o Ahmed já fez em casa e a receita é basicamente bolinho de chuva. Só que a grande diferença é que a gente salpica o açúcar em cima e eles cobrem, no caso aqui, ó, com xarope de mel. E às vezes não é um mel de abelha, às vezes é mel de açúcar. É muito ruim, não me preocupa. Nosso próximo doce e último é o Macaroni de Laban. Em português, macarrão com leite. Sim, gente, surpreendo, porque o meu doce preferido é esse daqui. E ele é feito de macarrão, a base dele é macarrão, macarrão fettuccine, que é aquele tubinho. E leite, mas ele também vai leite, coco e açúcar. E esse doce, ele é um doce muito, muito, muito comum aqui na cidade de Damieta. A gente achou em algumas fontes, na nossa pesquisa, que esse doce é, de fato, de Damieta. Mas ele é bem similar, até o sabor é bem similar com outros doces que vieram da Europa. Enfim, pelo fato dele ser esse creminho, parece uma gelatininha, a base de leite. E os pedacinhos de macarrão estão aqui dentro, a gente quase não consegue perceber. E também ele é um doce muito, muito doce, não é enjoativo. Então você consegue comer uma caixa dessa de Macarona B-Levin inteira e não sente farto. Por isso que eu amo esse doce. Bom, gente, então é isso. A gente vai acabar esse vídeo agora com uma overdose de açúcar com a diabetes lá em cima. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, então clique em curtir, compartilhe esse vídeo também pra sua família, pros amigos. E eu quero que vocês comentem aí embaixo qual dos doces que a gente provou, que vocês gostariam de provar também, que ficaram com água na boca. E segue a gente no Instagram, é arroba brasileira no Egito, pra saber um pouco mais da minha vida aqui no Egito. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Tchau! 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 Tchau!